A Solange Souza preparou pra gente uma reportagem especial, trazendo informações sobre a segurança da Micarina Meio Norte 2023. Afinal de contas, mais de 2 mil homens estarão participando do evento para garantir que tudo transcorra na maior tranquilidade. Solange Souza. Alô Pneus, revendedor Bridgestone, Firestone e Moura, apresenta... Patrocínio, ponto fashion, acessórios, bijus e make. G3 Telecom. Uma das prioridades da Micarina Meio Norte é a segurança do público. Para garantir total segurança aos foliões nos três dias de festa, mais de 2 mil homens vão trabalhar na área. São policiais militares, civis, guardas municipais, segurança privada, além da cavalaria S-Trans e do corpo de bombeiros. A Micarina movimenta a cidade inteira, atrai milhares de turistas de todo o país. E a segurança precisa ser reforçada no entorno e dentro do evento. Nós teremos aqui diariamente 246 policiais, 17 viaturas, 24 motocicletas. Teremos policiamento fluvial, policiamento a cavalo, drones, o helicóptero da polícia militar. Tudo para dar tranquilidade ao folião que vem para esta festa. Segurança no circuito dos blocos, camarotes, arena de shows, na concentração e dispersão dos blocos. O policiamento vai ser feito com patrulhamento a pé, de bicicletas, com a utilização de motos, viaturas, além do policiamento fluvial às margens do rio Poti. Além disso, drones vão ser utilizados no evento, complementando o policiamento aéreo, para dar respostas rápidas e uma visão ampla da multidão e dos arredores. Existem determinados marginais, determinados criminosos que atravessam o rio de barco e buscam fazer furtos ou assaltos a pessoas, aos transiuntes que estão se deslocando. Então nós estamos trabalhando nesse aspecto para tirar toda e qualquer oportunidade que o criminoso tenha. Inteligência e integração com as forças policiais vão garantir tranquilidade aos foliões. Um centro de segurança já foi montado na Avenida Raul Lopes. Toda a estrutura de segurança pública do estado de Piauí estará aqui no entorno do evento para dar suporte a tudo que o cidadão precisar no aspecto de segurança pública. Alô, Pneus! Revendedor Bridgestone, Firestone e Moura apresenta... Então, o nosso amor vai... Patrocínio, ponto fashion, acessórios, bijus e make. G3... Ficou pra trás... Rapaz, todo mundo já em clima de Micarina Meio Norte. Rapaz, aqui no suíter, ali, o Roberto Braga não fala em outra coisa. Luzi Kelly Oliveira não sabe... Eu não sei como é que a Luzi Kelly vai pular carnaval, mas disse que mesmo com a perna enfaixada vai estar lá na Micarina. Eu não sei como é que a Luzi Kelly vai pular carnaval.